Esse é o DJ G4 e esse beat é muito bom Pode viver capiranha, rebola essa PPK Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira Desce a Pereira, desce a Pereira Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira Desce a Pereira Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira Desce a Pereira Esse é o DJ G4 e esse beat é muito bom Pode viver capiranha, rebola essa PPK Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira Desce a Pereira Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira 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 Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira Mandela tá fiado, então tu desce a Pereira 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 Amém.